Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, me seguindo aí no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? A galera também que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a parte de serviços e configuração online para o seu provedor, para a sua empresa, né? Você que está querendo montar um pequeno provedor e precisa esclarecer suas dúvidas e precisa de indicação sobre qual equipamento comprar de acordo com o seu custo-benefício ali, né? De acordo com o que você tem para poder investir, a gente pode elaborar uma situação onde a gente tenta se adequar ao que você consegue investir, tá? Só que assim pessoal, deixando bem claro nesse vídeo que assim, toda a parte de equipamento eletrônico, enfim, tanto a parte de informática, né? Quem mexe com informática, computador, HD, placa-mãe, placa de vídeo, monitor, tanto a parte de rede, cabeamento, roteador, switch, OLT, antena, microchic, enfim, tudo teve aumento pessoal, então tem que tomar muito cuidado, né? Você não for uma pessoa ir lá e comprar, ah, vou comprar essa aqui que é beleza, sem você saber o que você está comprando, porque vai cair, assim, vai cair no padrão da galera, de muita gente. Tem muita gente que compra o equipamento, acha que vai suprir as necessidades e não suprir, tá? Aí você acaba tendo uma desilusão referente a isso, né? Domingo mesmo, falei com uma pessoa, o cara queria fazer um load balas com 3 links de 500 mega, eu falei, beleza, ele deve ter uma 1.100 no mínimo, o cara está vindo com uma RB 750 de R3, eu falei, meu, você pode até fazer a configuração do load balas nesse RB, só que ela não vai passar tudo isso de banda. Ah, mas ela tem porta giga. Ah, tá, me explica se ela tem porta giga, e daí que ela tem porta giga? Ah, não sei. Eu falei, então você dançou, tá? Porque tem uma RB ainda, uma RB 750 GL, que ela tem 5 porta gigas. Nem por isso ela passa lá mais que 100 megas naquela RBzinha. Por quê? Porque não tem processamento, tá? Não é só ter a porta giga e você não ter recurso de processar os dados em cima disso daí. Pô, mano, é simples isso daí, é igual montar um PC Gamer. Como que eu vou rodar um PC Gamer sendo que eu não tenho... Como que eu vou rodar um jogo pesado sendo que eu não tenho hardware pra me rodar aquele jogo? Ih, mas eu tenho um porta giga ali. Ah, 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 não bate as coisas assim, Nexo, né? Eu falei, negativo, velho. Não dá, não tem como fazer mágica, não dá... Impossível fazer isso aí, tá? Você consegue rodar os serviços, os três links trabalhando lá, normal. Só que a RB não vai passar disso. Não vai passar, não vai passar toda essa banda. Quer saber mais informações? Entra no site da microtec.com lá. Tem informações de hardware. Coloca lá e vê lá o troposhoot de cada equipamento. E você vai entender mais e vai aprender mais. Beleza? Show de bola. Próximo. É assim, pessoal. Não adianta discutir um assunto, sendo que você já passou, já explicou, a pessoa quer bater na mesma tecla, quer porque quer que faça isso. Meu, não é a gente que define isso. Entendeu? A gente só passa o que tá escrito lá no site, pessoal. E realmente, o que tá lá é o que o pessoal da própria empresa faz os troubleshoot testes e testes e testes pra poder lançar o equipamento no mercado. Aí vai lá um cara lá, gastou 500 reais numa RB e quer que essa RB faça até míssil teleguiado lá pra Rússia. Porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Vamos lá, galera. Voltando aqui. Vídeo-aula interessante. Essa vídeo-aula aqui. Deixa eu ver se eu tô com o microtec aberto aqui. Não, aqui é outra coisa. Vamos acessar aqui o nosso... Deixa eu ver, não tá aberto esse negócio, não. Vamos acessar aqui o nosso roteador microtec. Nessa... Opa, o que é isso aqui? Vamos lá, admin. Não tem senha. Tem senha? Puta, coloquei senha. Esqueci aí, tá vendo? Esqueci nada, pessoal. Ainda tem a cabeça boa. Bom, aqui a gente vai aprender a fazer o seguinte. A gente vai aprender a repassar o endereço IP de 1 barra 29. Por exemplo, contratei uma internet, um link dedicado. A empresa me passou um barra 29. Nesse barra 29 eu vou ter alguns endereços IPs, né? E aí eu preciso passar pelo menos uns 2, 3 endereços IP para um cliente final. Como que a gente faz isso no microtec? Bom, primeiro de tudo, identificar a interface que eu vou configurar o link, essa é a Ether1, tá? Aqui a Ether2 é a porta de saída PPPoE. Nessa porta de... Nessa Ether1 que eu vou configurar o link aqui, eu vou deixar ela transparente aqui na rede para mim. Vou colocar essa opção aqui, ó. lá no ARP, ProxARP. Vou marcar essa opçãozinha e vai ficar transparente direto com o equipamento que está ligado nessa porta, tá? E com a operadora do link que você contrata. IP address, eu já tenho meu endereço IP do meu link dedicado configurado. É o 201.201.201.2 barra 29. Se eu passar o mouse aqui em cima, eu consigo ter algumas informações. A minha rede começa no zero ali, ó. 201.201.201.0. O próximo endereço IP, que é o 1, é o meu gator padrão lá na operadora. E aqui, pessoal, o meu endereço IP na sequência é o 2, que é o que está configurado na minha interface, certo? Então, até o número 7, o número 7 final que vocês estão vendo aí, ó. 201.201.201.7. É o meu último endereço de broadcast da rede, mas esse endereço IP eu não uso. Então, eu posso usar até o 6. Então, olha só o que eu posso fazer. Só para vocês entenderem. Eu vou clicar aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu posso liberar esse endereço IP para o cliente. O 3. O 4. O 5. E o 6. Lembra que eu falei que o 7 não pode, né? Então, eu tenho o 2, 3, 4, 5 e o 6. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 5 endereços IPs que eu posso estar liberando para os clientes da minha rede, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem os endereços IPs, tá? Eu posso até deixar habilitado assim. E, por exemplo, se eu liberar o IP 6 aqui, eu desabilito ele e coloco o nome aqui para o cliente, tá? Um exemplo, só para você se organizar. Fazer isso com o 5, mesma coisa. Desabilite ele daqui da interface, porque ele vai ser repassado para um cliente PP ou eu, um cliente prefixo, você que define. Aqui no Microtec, você vai fazer isso, tá? Então, eu não preciso disso aqui, na verdade, tá? Eu só fiz isso para vocês entenderem, né? E de entender quantos endereços IPs eu consigo ter em 1.29, direto, que eu possa repassar para o cliente final. Fiz essa opção aqui na interface do link 1, que é o ProxARP, tá? Para ele repassar direto com uma transparência. Eu vou vir aqui, IP, File, Pessoal, costumo ser mais de idade, não consigo criar, não gosto de criar muitas regras, não. Só o que realmente precisa, tá? Eu vejo IRBs aí, Rotterboards, o pessoal está usando lá, pô, 300 regras, véi. O equipamento está travando, só de regra para rodar aquilo. Então, eu só uso o que precisa. Aí, eu vou vir aqui, ó, no address list, eu vou deixar preparada essa lista com esses 4 IPs aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, IP, público, liberado. Então, eu vou colocar lá, ó, 201.201.201.3. Copiei, 4, copiei, 5, copiei, 6. Então, tá aqui, ó, tem 4 endereços IPs aqui, certo? Por que não veio o 2? Porque o 2 é o meu endereço IP que transporta o link até a minha routerboard. Então, eu não posso colocar ele nesse meio. E aqui, eu tiro isso daqui. E tá aqui, eu fiz essa listinha aqui, um address list com esses endereços IPs públicos liberado. Vou vir em NAT. Eu vou fazer a negação desse serviço, desse bloco de endereço IP. Vou vir aqui, advancers. Vou vir aqui nessa parte, no CRC address list. Marcar aqui e vou falar assim, ó, eu quero negar tudo que está passando por esse endereço IP aí. Negando, pessoal, o NAT vai funcionar normalmente para os clientes PPPoE com rede privada normalmente, seja NAT, enfim, o que você estiver usando. E aí, quem tiver com esses endereços IPs, o NAT vai ser, né, não vai ter NAT em cima dessa configuração aqui, né, para esses endereços IPs. Ou seja, vai ser direto para a internet. Igual entra aqui na RB, ó. Ele entra aqui, ele já traz a internet para mim. Vamos fazer um teste aqui, ó. Ó, já está com internet, entendeu? Beleza, se eu vir aqui, p-holder, eu consigo identificar a minha rota, o meu gator default. O meu gator default, pessoal, ele é o endereço IP que está configurado lá no meu provedor. Ele está configurado lá no meu provedor, em algum roteador lá. Então, ele que me responde quando eu mando um ping, tá? Mandei um ping aqui, ó. Ele que me responde. Opa, deu um bid, ó. Ó, mandei um ping ali que me responde, tá? O meu roteador lá no meu, lá no meu, o meu roteador. O roteador lá da empresa, lá do provedor com contrato link, ele que me responde esse ping. Na verdade, ele que me joga lá para a internet, entendeu? Beleza. IP, gator padrão. Fiz a listinha aqui, dos IPs públicos. Neguei ele aqui no NAT. Noguei a lista aqui no NAT. Se você não quiser fazer essa lista, quiser fazer um por um, que eu não indico, você pode colocar o IP que você quer aqui. Por exemplo, 201, 201, 201, ponto 3, né? E aqui você nega ele, tá? É a mesma coisa isso aqui, ó. É a mesma coisa que isso aqui. Só que aqui, já estou negando um bloco de endereço IP, que seria esses quatro endereços IPs aqui. Beleza? E aí, por fim, você vem no seu PPP, vem no seu usuário lá no cliente 1, por exemplo. Você vem aqui no remote address e coloca 201, 201, 201, 2, 3, vou colocar o 3 aqui, ó. Libera o IP 3. Se eu quiser criar um outro cliente aqui, ó. Vamos lá. Próximo. Foi o 3 do 4. Esse aqui é o grande 3. IP é 4. Tem mais um? Tem, são 4, são quantos IPs? 4, né? 3, não, 3, 4, 5, não. 3, 4, dá certo aqui, ó. Que é o 5. E aí, como eu tenho até o 6, cadê? Eu tenho até o 6. Vamos lá. Vamos lá. Cliente 4. Liberei, né, pra cada cliente aqui um endereço IP público do meu barra 29, tá? Aí é só o cliente conectar lá no roteador dele lá, que já vai tá funcionando, pessoal. Tranquilão, facinho pra caramba, né? Só precisa entender esse passo a passo aqui, né? Não tem segredo nenhum, né? Mas, é, quando você só tem esse barra 29, você pode fazer isso aqui, né? Ou, né, você, se você não precisar liberar endereço IP pros seus clientes um IP público, você pode gerar um CGNAT na sua routerboard, tá? Aí você vai ter esses mesmos endereços IPs pra você gerar, na verdade você vai ter cinco endereços IPs pra você fazer o CGNAT na sua rede. E se você quer fazer CGNAT na sua rede, você pode entrar em contato comigo que eu faço a parte de consultoria de configuração de CGNAT. Tem dois tipos de CGNAT muito utilizado hoje. Tem um CGNAT normal e tem um CGNAT determinístico, que é onde você pega os seus endereços IP, cria umas regras onde vai falar que cada endereço IP de cada cliente vai sair por X portas ali, é um negócio bem mais trabalhoso e tal, né? Mas, enfim, dá pra fazer e pra quem precisa. E dessa forma, com esse CGNAT que eu tô explicando pra vocês, determinístico, vocês conseguem pegar e o ideal é que você sempre amarra o endereço IP do cliente, né? Pra você saber qual o endereço IP tá saindo por qual determinada porta. E com isso, quando você for notificado por algum órgão, né, público aí referente a alguma coisa de internet, você vai saber que aquele endereço IP tá saindo por aquela porta e aquele cara é aquele cliente XPTO. Você passa essas informações lá pra pessoa que tá te pedindo, ou seja, que seria a polícia no caso, e aí a polícia vai resolver o BO, né, e vai investigar essa pessoa, né? Então, se você... Depois eu vou fazer um vídeo referente a isso aí pra explicar um pouco melhor, beleza? Mas, por enquanto, vamos focar aqui. Essa é a primeira parte aqui dessa parte de como a gente faz pra liberar endereço IP público. Quando a gente tem um barra 29, endereço IP dedicado, um barra 29, né, dentro do nosso microtique aí, tá bom? Dentro do nosso provedor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Mais uma vídeo aula aqui pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!